olá pessoal tudo bem com vocês gente vem pra mais um vídeo de é diário de compras né é do novo investimento que eu fiz aqui na loja falei pra vocês contei direitinho no vídeo é dessa empresa que pessoal ferreira atacado é o segundo é segunda vez que estou fazendo compras né e meu pedido assim logo de início é bem é bem pequeno eles liberam acho que é 299 reais só 300 reais né e no segundo pedido já aumentou a gente eu tô já está na faixa de 600 reais então dá pra comprar um pouquinho mais né de mais algumas coisas de cosméticos e se começar aqui a mostrar pra vocês vão essas coisinhas tem muita coisa interessante a criança e essas coisas de criança sim essas coisas de cosméticos da criança gente é muito bom de vender tá eu tirei no primeiro pedido já acabou algumas coisas então fiz mais um pedido agora para repor né deixa eu mostrar pra vocês que diziam assim da barbe gente é muito bom de vender ó aqui é shampoo e condicionador como meu pedido meu limite está pequeno ainda tá 600 reais eu não pude comprar muita coisa né então tirei somente um desse daqui desse daqui gente da barbe também ó shampoo e condicionador é no formato de uma câmera gente ó bem interessante né então tirei três desse daqui ó comprei três né tem esse outro aqui também ó esse kitzinho aqui vou mostrar melhor pra vocês é tipo uma bolsinha uma garrafinha é bem legal mesmo gente então esse aqui eu tirei dois essa colônia aqui gente da ralei ralei cheirinho ralei cheirinho bom eu tirei no primeiro pedido tirei quatro dela e gente eu vendi muito rápido porque são colôniazinhas muito boas de se vender sabe baratinha e assim o cheiro é muito agradável né então tirei mais três agora queria ter tirado mais só que como meu limite está pouco ainda três meses aqui só a gente tem repondo mesmo né como eu falei o segundo pedido que eu faço na ferreira atacado né aqui tá colando da xuxinha ó tirei duas dessas comprei duas dessa daqui né a gente esqueci de mostrar o boleto pra vocês ó é parcelei em duas vezes pra 7 e 14 dias ó duas vezes né e as quando a gente lhe paga um boleto né libera para a gente fazer mais pedido que nem a avon a natura né essa outra caixinha aqui pessoal eu tenho um cintura da marcia essa caixinha que toda é tudo tintura da marcia aquelas tintas bem baratinhas né então eu tô amando trabalhar com com tinturas para cabelo tá pessoal aqui tem dessas aqui também ó bíblia né esquece nome tem algumas aqui aqui da beauty color aqui são frisos grampos para cabelo aqui ó é pincel para pintar cabelo gente todas as coisas que eu tô mostrando pra vocês é porque as pessoas costumam vir atrás né é é o que eu sempre falo pra vocês né aquilo que as pessoas costumam ir muito atrás no teu comércio é bom você colocar porque vai ter saída na certa e às vezes a gente tem medo né de colocar assim mas a gente tem que ter fé se as pessoas vão atrás é um sinal que vai dar certo né então aqui deixa eu mostrar pra vocês ó da salon opus tem essas máscaras aqui eu tirei duas dessa daqui e duas dessa outra que eu mostrei né aqui eu tenho um condicionador desamarelador aqui condicionador também aqui shampoo tudo isso aqui é da linha da salão opus desamarelador né aqui eu tenho o kit da origem de shampoo e condicionador eu tirei somente esses dois aqui ó e aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui são os shampoos e condicionadores é condicionador todos origem tá gente todos a marca origem e deixa eu mostrar essa outra caixinha aqui pra vocês ó aqui gente eu tenho novex que já me encomendaram já pediram pra me trazer né então eu trouxe aqui ó trouxe pouco por enquanto só quatro óleo de argã né enfim tem algumas algumas fragrâncias aqui né e e gente desculpa o vídeo tá um pouco escuro tá que tá meio ruim pra mim sem luz mas acho que vai dar pra vocês entenderem né aqui gente é shampoo e condicionador da barbie que também é muito bom de se vender gente isso aqui é muito legal e agora se aproximando dia das crianças né ó então tem várias fragrâncias aqui ó não tirei muitos só alguns para deixar aqui porque é assim que eu quiser repor assim que eu for vendendo eu posso estar repondo né o as mercadorias né então gente foi esse o diário de compras né é depois eu vou estar compartilhando mais com vocês tá bom é espero que vocês gostem um beijão e até o próximo vídeo e aí e Então, vamos lá.